Sartre é um daqueles filósofos muito inventivos que se meteu a escrever todo tipo de coisa. Ensaios filosóficos, tratados, romances, peças de teatro. Fica meio difícil saber por onde começar, não é mesmo? Eu te ajudo. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Luftballon. Você está no VEDA, vídeo todos os dias aqui no canal em abril. E hoje eu quero conversar com vocês sobre qual é a minha melhor interpretação sobre o itinerário de leitura da obra do filósofo Jean-Paul Sartre. Já sabemos aqui que não é preciso começar pela obra magistral do autor, que é o Ser e o Nada. É claro que a gente não vai encarar isso de primeira, então eu preparei aqui alguns textos anteriores para que quando a gente chegue nessa obra estejamos mais preparados. A porta de entrada pelo Sartre pode ser tanto pela filosofia quanto pela literatura. A porta de entrada pela literatura é um pouco mais tranquila, porque ela nos pega por aquele elemento emocional, porque fala de problemas humanos, contando histórias, falando de pessoas. E isso faz com que a gente entenda os conceitos, sem precisar sermos colocados diante deles de uma forma mais educacional, de uma forma mais catedrática. Então aqui eu trago alguns textos de teatro e de literatura. Vamos começar pelo primeiro e mais importante texto de literatura do Sartre, chamado Anáusea. Nesse texto nós temos um protagonista, um jovem protagonista intelectual, que resolve andar pela cidade, pelos lugares em que ele sempre passava, observando em si mesmo e as pessoas e a vida que se seguia a seu redor, e entendendo que, na verdade, tudo não tinha muito sentido, as coisas não tinham muito propósito. E isso vai gerando nele, como o nome do livro diz, uma náusea, uma espécie de má sensação existencial. Aqui, portanto, está já uma germem da própria filosofia do existencialismo. Daí a gente parte para uma outra obra dele, que eu gosto muito também, chamada Os Dados Estão Lançados. Aqui nós temos dois personagens mortos, que recebem uma segunda chance de voltar à vida. Só que nesse momento, eles se apaixonam. E a pergunta é, será que esse amor, esse contato, esse relacionamento entre os dois, pode existir quando eles voltam à vida? E aí, quando eles voltam à vida, eles percebem que eles são opostos aqui na existência. Um revolucionário, outro mais militar. E aí, esse relacionamento se mostra impossível. Ou possível, se usado nos limites da liberdade. Mais uma vez, o tema da liberdade, da escolha e da construção individual de vida aparece como um tema existencialista. O terceiro texto é uma obra selecionada, chamada Entre Quatro Paredes. Essa peça conta a história de três pessoas que estão na antessala do julgamento pós-morte. E ali, eles não sabem quem espera, o que os espera. E, na verdade, se eles vão para o inferno mesmo. E aí, à medida que o tempo vai passando, eles vão percebendo que eles já estão no inferno. Porque a convivência de um com os outros é o próprio inferno. Não há espelhos naquela sala, porque um é o espelho de limitação do outro. Agora, eu vou apresentar um bloco de textos que o Sartre escreve sobre temas mais ligados à fenomenologia, de Husserl e também de algumas questões ligadas à Heidegger. Onde ele começou a filosofar de fato. Então, são textos um pouco mais acadêmicos, mas necessários para entender de onde ele parte para chegar no ser e o nada. Tem um textinho que chama-se A Imaginação, que ele pode até ser um pouco dispensável, visto que o Sartre escreve ele bem no começo de sua carreira acadêmica. Mas ali ele já começa a trabalhar com algumas questões da fenomenologia, principalmente em Minas de Husserl. Depois nós temos o texto O que é Subjetividade? O que foi uma palestra, uma fala que ele deu no Instituto do Grinch em Roma? Eram questões que estavam sendo feitas a ele desde 1930. E ele precisou responder o que ele entendia por subjetividade. Isso principalmente ligado às teorias mais marxistas. E aí ele vai afastar a ideia de subjetividade, a construção do sujeito a partir de algo já pronto da própria objetividade, então. Esse mesmo tema, ele desenvolve e aprofunda em outros dois textos. Também dessa época, que ele vai explicar um pouquinho sobre o que é subjetividade, como que é uma construção da imaginação, da história pessoal, do indivíduo. Passando pelo entendimento de construção fenomênica, através dos sentidos, dos sentimentos e do contato individual com o mundo. Aí ele critica a ideia de inconsciência, por exemplo, da psicologia e do eu consciente e até mesmo de Kant. Esses dois textos são Esboço para uma Teoria das Emoções e A Transcendência do Ego. Aí sim, preparado, entendendo um pouco mais sobre como ele lida com os conceitos fenomenológicos, você vai passar então para o Existencialismo é o Humanismo. Tá, eu sei que esse texto, ele é ainda imperfeito nas próprias palavras do Sartre. Ele rejeita esse texto depois, inclusive, mas por que ele rejeita? Porque ele diz que ali tem alguns assuntos, alguns temas que ele trabalha de forma muito rudimentar ainda para a sua obra. Por isso é importante para ele ler o Serio e o Nada. É claro que então é importante ler o Existencialismo é o Humanismo, já visando que esses temas ali trabalhados são apenas apresentados. e a palavra final do Sartre sobre aquelas coisas está no Serio e o Nada, que é a obra que a gente vai ler por último, é óbvio. E aí, gostou do que eu falei para vocês, da ordem que eu apresentei aqui? Tem outros tantos textos que o Sartre escreve, tanto na literatura como no teatro, mas eu escolhi aqui aqueles que vão contribuir mesmo para a filosofia de forma mais direta. Se você tem uma outra ideia ou outros textos a apresentar, deixa aqui embaixo nos comentários e a gente pode continuar conversando. Não vá embora sem curtir, sem compartilhar, sem se inscrever no canal se você é novo por aqui. A gente está fazendo muito conteúdo e você só vai saber dele se você também clicar nesse sininho que está aqui embaixo para receber as notificações do canal. A gente se vê amanhã. Tchau!